Além da Bela e da Fera, explorando a história dos shows de horrores. Shows de horrores, a verdade por trás da Bela e da Fera. Há uma verdade complexa subjacente ao conto de A Bela e a Fera, que envolve temas profundos como os espetáculos de horrores, a subjugação colonial e a manifestação do preconceito e da discriminação com base em diferenças físicas. Muitos de nós guardamos histórias queridas de infância, aquelas que sonhamos e cantamos. Certamente, A Bela e a Fera, o clássico filme de animação de Walt Disney lançado em 1991, faz parte dessas memórias. No entanto, ao olharmos mais de perto para essa narrativa, percebemos cenas peculiares com os chamados shows de horrores do século XX, que exibiam indivíduos com diferenças físicas e culturais como atrações de entretenimento. A trama de A Bela e a Fera conta a história de um príncipe amaldiçoado, transformado em uma criatura monstruosa, e sua relação com Bela, uma jovem aldeã que ele mantém prisioneiro em seu castelo. No entanto, explorar as camadas mais profundas dessa história revela um paralelo intrigante com a exploração e a marginalização de pessoas consideradas diferentes em uma sociedade muitas vezes ávida por sensacionalismo. Esta conexão entre o conto de fadas e os espetáculos de horrores do século XX nos convida a refletir sobre as mensagens subjacentes nas histórias que consumimos e como elas podem ecoar temas complexos e importantes em nossa sociedade. Os primeiros shows de horrores da corte. Conforme evidenciado pela trilha sonora deste filme, esta é uma narrativa tão antiga quanto o tempo, mas, como este vídeo demonstrará, está longe de ser tão simples quanto parece à primeira vista. A história subjacente é, na verdade, muito mais complexa e com significado. Ela revela uma trama de subjugação colonial, preconceito arraigado e discriminação baseada em diferenças físicas. Esta é a história de Petrus Gonçalvuz e sua família, bem como de outros indivíduos que, como eles, foram transformados em objetos de admiração ou entretenimento por uma classe dominante que perpetuava a discriminação e explorava aqueles considerados diferentes. A figura central desta narrativa é Pedro González. Petrus, nascido em 1537 em Tenerife, Ilhas Canárias. Aos 10 anos de idade, ele foi retirado à força de sua cidade natal e transportado para a Europa, para o corte do recém-coroado rei da França, Henrique II. Petrus foi apresentado como um presente exótico, confinado dentro de uma gaiola de ferro. Essa imagem por si só revela o modo como os europeus do século XVI o perceberam, não como um ser humano, mas como uma criatura selvagem a ser observada. Científica e, surpreendentemente, até mesmo domesticada. Uma característica que o tornou tão notável era sua condição rara. Seu corpo estava completamente coberto por uma quantidade excepcional de pelos corporais. A ocorrência imediata das primeiras mentes modernas foi estabelecer uma ligação imediata entre a aparência física de Petrus e a ideia de bestialidade. Isso derivava das mesmas noções culturais que inicialmente o levaram à sua captura. Naquela época, no meio do início da expansão colonial, novos territórios estavam sendo mapeados e novas rotas comerciais traçadas. Os europeus não apenas exploraram e estabeleceram presença em outras partes do mundo, mas também conquistaram, exploraram, capturaram e escravizavam a população local, enquanto confiscavam suas terras e recursos. Isso eventualmente gerou e fortaleceu ideias sobre a superioridade racial, cultural e institucional. De acordo com essas ideias, os europeus brancos eram considerados culturalmente, educacionalmente e religiosamente superiores. De facto, assim que Pedro foi oferecido como presente a Henrique II, o rei imediatamente decidiu transformar o que ele considerava um bom homem selvagem num cavaleiro bem educado. Isso reflete a crença inabalável da época na inferioridade daqueles que exibiam características diferentes, ou seja, uma alteridade marcada. O rei então rebatizou o menino como Petrus Gonçalvus, usando uma versão latina de seu nome na tentativa de apagar suas origens e identidade. Petrus foi obrigado a usar roupas nobres e se submeter a inúmeras lições de etiqueta, leitura e escrita ocidental. Ele demonstrou notável receptividade a essas influências e logo se tornou fluente em três línguas, ganhando um lugar de destaque na corte do rei. Entretanto, é importante não esquecer que a história de Petrus não teve um final feliz. Ele apareceu, afinal, um mero objeto de admiração e curiosidade, trazido para uma cultura que se tornou propriedade de todo o mundo. Essa foi também a época em que os gabinetes de curiosidades emergiram, reunindo objetos naturais exóticos e artefatos complexos de todo o mundo. Essas salas ecléticas tinham a intenção de unir o mundo inteiro em um único espaço. No entanto, essa lógica de coleta também incluiu os corpos percebidos como diferentes e, portanto, curiosos. Isso fica evidente na alegoria da África de Jean Van Kessel. Em meio a diversos objetos, incluindo pinturas de maravilhas naturais, animais exóticos e ferramentas artesanais, aparecem duas figuras africanas, roupas étnicas, expostas ao olhar do público europeu. No início da cultura moderna, qualquer coisa percebida como outro foi explorada como fonte de admiração e entretenimento, como ilustra uma pintura de Giacomo Vigui. Nos tribunais, era comum a presença de indivíduos com restrição de crescimento. Os anões eram literalmente colecionados por nobres e membros da realeza devido a sua estatura e características corporais. Por exemplo, 93 deles foram registrados na corte do Czar Pedro I, de 1682 a 1725, e 70 na corte real espanhola entre 1563 e 1700. Petros Gonçalvus se encaixava em ambas as categorias. Ele era visto como exótico e fisicamente não normativo. Após a morte de seu marido, a esposa de Henrique II, Catarina de Médicis, não hesitou em explorar Petros como uma fonte de entretenimento cortês. Ela até buscou uma esposa para ele, escolhendo a filha de uma serva chamada Catarina, com a intenção de experimentar a ocorrência do público quando a beleza se encontrava com o que era considerada uma figura selvagem. Hipertricose, o apogeu da discriminação. O amor, como se poderia imaginar, não libertou nosso protagonista do cativeiro, nem transformou sua aparência peluda como vemos nos contos da Disney. Petros, na realidade, não foi vítima de um feitiço, mas sim afligido por uma doença genética extremamente rara e incurável, hoje conhecida como hipertricose. Essa condição com que ele fez alguns de seus sete filhos, que herdaram a mesma doença, desenvolveu 100 empregos em todo o corpo. Quando Petros e Catarina tiveram seu primeiro filho com hipertricose, Catarina de Médicis viu seu projeto de experimento cumprido. Ela conseguiu criar uma família que era uma manifestação viva daquilo que ela desejava explorar. Um dos filhos de Petros foi retratado por Lavínia Fontana em um retrato delicado e terno, que conseguiu capturar os detalhes da pele da criança, apesar da presença dos pelos por todo o corpo. No entanto, a carta que a criança segura é uma lembrança dolorosa de seu destino inalterável. Assim como o de seu pai, Dom Pietro, um homem selvagem descoberto nas Ilhas Canárias, foi trazido primeiro para a corte serena de Henrique, o rei da França, antes de chegar à excelência do Duque de Parma. De quem sou eu? Questiona Antonieta. Mais uma vez, as origens de Antonieta e de sua família são comparadas à natureza selvagem, enquanto o rei da França é enaltecido por seus esforços civilizatórios. Apesar de sua educação nobre, os Gonçalvus continuaram a ser objeto de curiosidade devido à sua aparência bestial em toda a Europa, sendo obrigados a visitar diversas cortes príncipescas. Ulisse Aldrovandi, um dos médicos que os examina durante essas viagens, descreveu Petrus como o homem das florestas e catalogou Antonieta em seu livro Monstro ou História, a história dos monstros, deixando claro que a família nunca seria aceita completamente como parte da humanidade. O show de horrores do século XX. Longe de ser um fenômeno isolado que ocorreu apenas no início da era moderna, a associação de doenças com a bestialidade, também conhecida como a síndrome do lobisomem, perdurou até meados do século XX. Nessa época, os chamados freak shows, espetáculos de aberrações, ainda eram populares na Europa e na América. Esses empreendimentos de entretenimento, que tiveram seu auge desde o século XIX, apresentavam ao público raridades biológicas que iam desde pessoas não brancas até aquelas com deficiências ou malformações. Os promotores desses espetáculos exploravam essas condições com fins lucrativos, rotulando-as como monstruosidades, maravilhas ou aberrações da natureza e comercializando-as como atrações humanas extraordinárias e desconhecidas. Entre as exibições de corpos extraordinários, que abrangiam desde indivíduos específicos altos ou baixos até aqueles com características intersexuais ou condições físicas e mentais extraordinárias. As pessoas com hipertricose frequentemente eram apresentadas ao público como se fossem híbridas entre humanos e animais. Vários casos foram registrados ao longo da história, com alguns dos mais notáveis sendo de Alice Elizabeth Doerth, que nasceu em 1887 em Mineápolis, completamente coberto por cabelos loiros e sedosos de 5 centímetros de comprimento desde nascimento. E o de Fedor Jeff Tichel, nascido em 1868 em São Petersburgo. Doerth iniciou sua carreira de exibição aos 2 anos de idade. Aos 5 anos, foi levada para o meio oeste dos Estados Unidos por sua família, onde ficou amplamente conhecida como a Minnesota Voliguel, garota peluda de Minnesota. Ainda mais discriminatório foi o apelido dado a Fedor Jeff Tichel, que apareceu com seu pai, sofrendo da mesma doença genética, em um pôster de 1874 para uma turnê europeia de shows, onde foi anunciada como Jojo the Dog Facid Boy, Jojo, o menino de rosto de cachorro. Mais explicitamente ainda, outro cartaz datado de 1846 apresenta um homem com a mesma síndrome e questiona abertamente se esta criatura é um humano ou um animal. O cartaz pergunta, o que é, em relação ao homem retratado no centro, com o corpo totalmente coberto por cabelos grossos e escuros? A pergunta se é um animal ou um humano e continua insinuando que sua condição e sua humanidade são mutuamente exclusivas, chamando de uma extraordinária aberração da natureza e questionando se ele é um membro legítimo da obra da natureza. Essas representações insinuam que sua condição e humanidade são características que não podem coexistir. Petrus Gonçalvus, cuja história serve como um exemplo inicial dessa discriminação e exploração de pessoas com corpos não normativos, é apenas o começo de uma genealogia de opressão. São histórias de subjugação nas quais diferenças corporais estão erroneamente associadas à inferioridade e à bestialidade. Dentro dessa genealogia, o filme da Disney, de fato, parece ser uma versão higienizada da história de Petrus. Mesmo que o filme aborde a ideia de facilidade e amor apesar das diferenças, ainda implícita a mensagem de que a diferença corporal deve ser transformada e domesticada para se enquadrar em um padrão específico de beleza. Isso é evidenciado pelo fato de que, na história, a deista só é considerada verdadeiramente humana quando é magicamente transformada em um homem branco e sem pelos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre os shows de horrores? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo. E aí E aí